E aí pessoal, a carreta tombada Pelo jeito não faz muito tempo não Mas não sei quem que é aquele outro Tá tentando abrir a tampa traseira lá Essas peralzinhas aí é um perigo Um pedacinho que cê caiu o pneu no caminhão ali Cê não bota mais É coisa de segundo É uma valeta lá, tá vendo? Aqui ainda tem aquela linha de meio fio aqui do lado Que ainda acaba dando ajudado Mas tem lugar que não tem E aí já tinha o cartão ali tentando abrir a traseira da carreta Pelo jeito faz pouco tempo que aconteceu isso Aí é o barranco, a beira alta, tá vendo? Não tem isso Você caiu ali Não tem bar de rei, não tem nada lá Você saiu um pedacinho e você deita Não volta mais não Complicado galera Pedimos a Deus que o motorista esteja tudo bem com ele E que nada tinha acontecido com ele Só bem materiais e nada mais Hoje é quinta-feira Agora meio dia e meio Achei na Bahia ainda Tá quase na divisa De Bahia e Minas Aqui é a BR-116 Tá quase na divisa Pra vocês verem que nem viatura ali não tinha ainda Acabado de acontecer uma coisa de poucos minutos É complicado, complicado Essas rodovias é um perigo Você vê na beiral ali Primeiramente era pra ter um acostamento Coisa que não tem É meio o acostamento Mas do lado de lá é mais alto do lado esquerdo ainda Meio o acostamento Não tem um bar de rei Não tem nada Você põe ali e você tomba Ainda que aqui ainda você vê Mas tem lugar que você olha É 10, 15, 20 metros de libanceira Se você cair lá Teve um que eu vi ali em Francisco de Sá Em Minas Eu acho que tá na carreta Só vi os pneus virados pra cima lá embaixo Só por Deus o motorista tivesse sobrevivido Porque não tem nada Mas é assim ó Se você sair um pedaço pra lá Você vira pra baixo Eu vou gravar Eu vou gravar a coisa Eu gravei uma vez Nem se postei o vídeo ainda Mas eu quero gravar o contrário Subindo É que esse tipo eu passei lá Eu tenho passado a noite Tenho passado a noite só Mas eu quero gravar de dia Subindo de lá pra cá Pegando a subida Pra vocês verem o que eu tô falando Se você saiu É ribanceira Aqui ainda Mais que você vai tombar Mais ainda De vista de lá Aqui ainda tá O dano é menor Vamos dizer assim Não dizer que Não querendo dizer que um lugar É melhor do outro Pra tombar Jamais Mas olha pra vocês verem Não tem Aí tem o guarde-rei Pra proteger o poste Tá vendo Fora isso Não tem guarde-rei Então se você Se você Cair ali Aqui nesse pedaço Já tem guarde-rei Fora isso E a Serra de Francisco Que sai pior ainda Eu falo Não tem Não tem De lá pra cá Guarde-rei Se você cair A ribanceira É 10, 15, 20 metros De ribanceira Beleza galera Um abraço aí Uma ótima Juntadeira abençoada Que Deus abençoe Que tenha um ótimo dia